Antes de entrar no Corinthians, é só mandar uma mensagem de solidariedade e meus presos e minhas vítimas ali, na Bahia, onde eu nasci, ali é a minha praia, ali é a minha área que eu nasci, Bahia de Todos os Santos, no pé de Itaparica, Nazaré, teve um acidente hoje, com embarcações lá, onde até o momento deixou 22 mortos. Tem 120 pessoas, ali é onde eu nasci, Bahia de Todos os Santos, vai para Itaparica, atravessa direto ali, mora do outro lado. 120 pessoas no barco, né?